O FBI divulgou nesta quinta-feira imagens de dois suspeitos de colocar as bombas na maratona de Boston na última segunda-feira. Ambos têm aparência jovem e usavam bonés e mochilas. Eles caminharam a pouca distância um do outro em meio ao público que acompanhava a corrida. As autoridades pediram colaboração da população para encontrá-los, mas advertiram que os dois homens são considerados altamente perigosos e pediu aos cidadãos que não tomem ações por conta própria como tentar prendê-los. Legenda Adriana Zanotto